O contorno norte da cidade de Rolândia mais uma vez fez uma vítima de acidente. No último sábado, dia 25, por volta das 3 horas da tarde, foi registrada uma colisão envolvendo um carro e uma moto. O acidente ocorreu no contorno norte, na altura da entrada do Jardim Água Verde. O motorista Fernando Marcos Peixoto, de 34 anos, teve ferimentos considerados graves. De acordo com os bombeiros, a vítima reclamava de fortes dores na coluna e foi encaminhada até o Hospital São Rafael, com suspeita de fratura na coluna. A equipe avançada do SAMU, com um médico, também foi acionada e prestou apoio aos bombeiros. Isso a gente foi acionado hoje por volta das 15h30 da tarde, para uma ocorrência de colisão automoto. A ocorrência foi no contorno norte, próximo ao bairro do São Rafael. Deslocamos para o local, chegamos lá, deparamos com uma vítima, que era o condutor da moto, um rapaz de 34 anos. Ele estava com queixa de bastante dores nas costas, escoriações e contusões em membros superiores e nos membros inferiores também. Aí já chegou prontamente a ambulância do SAMU, a doutora do SAMU também deu um apoio para a gente na avaliação da vítima. A gente atendeu ele rapidamente, imobilizou, colocou na tábua, na ambulância, para o posterior deslocamento ao PS São Rafael. Ele estava com bastante dores nas costas, embora os sinais vitais deles estivessem bons. É uma região que requer um diagnóstico mais preciso. Foi transportado ao São Rafael para fazer uma radiografia, um exame mais a fundo, para ter certeza se teve alguma lesão mais grave ou não. Pista simples, às vezes tem alguns buracos e os motoristas costumam passar ali com excesso de velocidade. E tem alguns bairros próximos, o que acaba tornando um local suscetível a acidentes, quando as regras de trânsito não são observadas.